salve salve rapaziada rapaziada vou explicar porque a câmera está saindo na moto do gabriel aproveitar e se inscreve no canal dele aí rapaziada é o seguinte eu esqueci o suporte vou botar o aparelho para filmar para vocês e essa trilha é um ponto de conhecimento aí do trilhão vai ter o trilhão e a gente está vendo as marcações aí e os lugares estou aí com um dos organizadores que é o gabriel e como eu esqueci estou aproveitando e pegando os pedaços do vídeo dele aí que ele me passou para mim não ficar em branco é uma companhia aí rapaziada agora aí tá é bom o 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 Vamos botar a moto aí? Mas eu não sei que eu tenho um desligamento na terra, deixa aí pra eu ter segurado essa moto. Mas eu não sei se que eu tenho um desligamento na terra, deixa aí pra eu ter que ver. O que é isso? O que é isso? O que é isso?